Fala tropa, como é que cês tão? Cês tão tranquilo? Já lança aí no comentário, hein tropa, pra nós verem. Já vai lá tropa, manda o jogo que cê quer tropa, porque no Play Store tá sem jogo nenhum, tá? Ô tropa, eu me desculpe de chamar vocês de tropa, que eu acostumei muito chamar assim, mas é... E o barulho também, tropa de carro, porque se tiver ouvindo muito barulho de carro, foi mal, porque eu moro... Moro não, minha mãe mora na casa da vice-presso, aí eu meio que moro aqui, entendeu tropa? Aí hoje o vídeo vai ser de quê, né? Logo de AW, né meu parceiro? Vai ser logo de AW, de um tiro só, vai ser só de AW. Se eu achar tropa, se eu não achar, vai ser de deserto, beleza? Então na hora que eu ir começar ali, eu volto com cês aí já. Ô tropa, começou aqui ó, já vou logo... Deixa eu ver antes que eu pulo. Tem pouco que eu não jogo isso tropa, só... Só... Eu nem jogo isso cês tê ideia tropa, é que tá sem ideia de vídeo mesmo tropa. Aí cês tem que mandar nos comentários, né? Fazendo por favor, por favor. Tropa, eu não lembro se eu falei, mas já vai lá. Já vai aí nesse botãozinho do likezinho, para, né, dar o like. Não pode faltar e se inscreva aí tropa. Já vou pular aqui, não conheço, onde que é isso aqui? Mas tem que pegar a W tropa, isso que é o foda. Muxilu... 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 Kic... Não tem... Não, tropa, custando achando a W. Vou custar... Vou achar um cara e não vou achar a W. Não, tropa, tem cara ali. Tô lascado. Já tem um cara ali. Oh, tropa. Não, hein? Vai ser foda demais achar uma W. De cara assim. O tropa pode ser uma W ou uma carapina, viu? Carapina, né? Não, carapina assim nem de um tiro, não. Tem que ver. Trinta e sete vivo. Ai, tem cara ali. Não, tropa, não queria morrer. Eita. Tropa, tropa, mudando de... Mudança de planos. Vai ser com... Vai ser com arma diferente agora. Vai ser com arma de rush. Toma. Se ele tiver uma carapina aqui, tudo bem. Mas não tem, não, tropa. Então vai ser arma de rush, beleza? Ai, o próximo vídeo vai ser com... Negócio. Tudo bem? Porque senão vai ser foda. Tô gostando de achar a W. Se eu achar a W ainda, aí nós joga com eu. Mas se não achar, aí nós vamos continuar com arma de rush mesmo. Beleza, tropa. Mas eu queria achar a W. Lembrando, hein, tropa. Eu não sou bom, não, viu? Nem de a W, nem de nada. Nossa, que podia ter, viu? Não sei se é tão bom. Tem nada. Eita, eita. Ahn... Oh, tropa. Lembrando, esses dias não teve vídeo, foi? Desculpa a gente aí. Teceu uns probleminhas aí, mas... Estão de volta, beleza? Não se esqueça de entrar no vídeo todo dia às sete horas. Aí, ó. Ah, essa aqui eu acho que é de um tiro, de olho. Ah, tropa. Eu vou pegar, é. Eu vou considerar como arma de um tiro. Mas se eu achar da W, eu descarto as duas aqui. Beleza? Eu considero como arma de tiro. Eu não sei como vocês consideram. Bem que não é uma arma de tiro, aí. Deixa eu ver. Aí, ó. Achando, tropa. Descarta. Ai. Põe lá na loja, né? Troquei a cara aqui. Vamos ver. E aí? E aí? Nossa, o trabalho está muito ruim Estou sem bala Vou pegar a musiquinha Estou sentindo minhas forças indo embora Estou lascado Tropa do céu Se tiver uma arma de ruxa Vou ter que pegar ela Estou lascado Eu não tenho Não tenho dinheiro Deixa eu pegar essa aqui Que essa arma é bem ruim Está tudo sob controle Lascou Não, o cara está cheio de gel Nossa, eu não sei na hora que eu vi o cara ali Não é tropa, com essa arma Eu não tenho um capa Eu quero arma de ruxa Meu Deus Essa arma é muito ruim também Ah, não tem que tirar essa Não tem que tirar essa arma Não tem que tirar essa arma Não tem que tirar essa arma Aí, tropa Vamos abrir a caixa Abrei só o ouro Ô, tropa Vou deixar nesse vídeo por aqui Vou considerar como arma de Vou considerar como Eu joguei com arma de rush Agora O próximo vai ser de 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 um tiro só Não sei como, mas eu vou ver Como que eu vou jogar, beleza? E é isso, falou Se você chegou até aqui também Outra coisa, se você chegou aqui também Gostou do vídeo, já vai Se inscreva, dá o like Fiquei até meio ruga aqui Beleza, tropa Falou com Deus, fui